De calão, chapéuão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira Lá de adona, cheirozona, na carroceira e os caras preta É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galapa Quando nós brota na pista ele chora No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cabalim, upa, upa, cabalim Upa, 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 cabalim Sentando no macetim Upa, upa, cabalim, upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Galapando gostosinho Upa, upa, cabalim, upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Sentando no macetim Me apaixonei na boiadeira Ela se amarrou na laçada Dos cowboy que é faixa preta Tchê, 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 tchê Madeira Tchê, 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 tchê E a galapa a noite inteira Tchê, 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 tchê Tchê, 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 espanhadeira Tchê, 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 tchê Madeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela a galapa Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz me enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai! Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Galopando gostosinho Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Galopando gostosinho Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Sentando no macetinho Pedro Sampaio Vai! Boiadeira Explodiu! Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um ano de pê Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pás Rabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tô jito, vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota aqui de pouco gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP A palavra é Felipe, bebê Chama na pressão, tio Elas gostam da minha voz no ouvir De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pás Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Chama 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 Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Se a boca é o meu Deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Entre tudo só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Vamos lá Ah, 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 ah Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve Os que não vale nada nós apaixões só Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Entre tudo só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Vamos lá Ah, ah, ah Esse corpão morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada nós apaixões só Vem, 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 Goiânia, vem As que não vale nada nós apaixões só É a Castelo As boiadeiras não dá pra encarar Bota a primeira chapa carambada Bota o vermelho Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, yeah, se preparar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a primeira chapa carambada Bota a primeira chapa carambada Bota a primeira chapa carambada Na galopada Se se calma, logo com a nossa jogada A gente não para A gente não para A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Três beijos Meu beijo vai te viciar Minha pecado vai fazer você agarrar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Imagina nós dois lá na roça, juntinho, bebendo E o repressador Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não, roça comigo Eu quero você Oh, não, roça comigo Roça do bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chorada do que nós sabemos fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chorada do que nós sabemos fazer É a boiadeira do que nós sabemos fazer Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite vem, vai dançar falado Nas bolinhas do meu quarto, você não vai esquecer Oh, não ouça comigo, eu quero você Oh, não ouça comigo, eu sou do bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que não sabe fazer Oh, não ouça comigo, eu quero você Oh, não ouça comigo, ouça do bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vapo, vapo, você vai ficar chanado Na boiadeira, bebê É a boiadeira Ele é o Pinureiro Você vai ficar chanado, você vai beber Bom demais A dona Castela Obrigado Palhaço Decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesmo É a boiadeira bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Feita amor que dá cor isso pro coração Acreditei que era herói mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô Michele Castela Alô Michele Castela Você fez o trabalho direitinho E nunca nessa vida depender de macho Alô Michele Castela Quero ver explicar pro coração Que o mesmo é zero Me chama que a saudade tá moendo Se eu deixa eu digitar de macho Tá amadão igual o reno Tá agudando feito clara Eu sei de mim spectrum a sua falta Ai aia 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 lengua Eu já te dei, mas eu sei, você é tipo um laçado, se gorda, bota sem espora Eu já te dei, mas eu sei, você é tipo um lirar, sem boiada, barqueiro, sem laquejada Chama que sem tu eu não sou nada, chama que sem tu eu não sou nada, chama que sem tu eu não sou nada Chama, chama É, ele foi a boiadeira, é a boiadeira e uma plareira Chama que a saudade tá moendo, tá matando igual veneno, tá grudando feito praga Tô sentindo a sua falta Ai, 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 eu já tentei, mas eu sei, você é tipo um laçado, se gorda, bota sem espora Eu já tentei, mas eu sei, você é tipo um lida, sem boiada, barqueiro, sem laquejada Chama que sem tu eu não sou nada, chama que sem tu eu não sou nada Eu já te dei, mas eu sei, você é tipo um laçado, se gorda, bota sem espora Eu já tentei, mas eu sei, você é tipo um lida, sem boiada, barqueiro, sem laquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama, chama Debaixo do mesmo céu, respirando o mesmo ar Em dois corações com saudade, só pela metade, querendo encaixar O vento que rouba teu cheiro, podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você é separar o fogão da lenha, o céu do luar Eu sem você é acreditar Que água de rio não corre pro mar Eu sem você não dá O vento que rouba teu cheiro, podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você é separar o fogão da lenha, o céu do luar Eu sem você é separar o fogão da lenha, o céu do luar Eu sem você é separar o fogão da lenha, o céu do luar Eu sem você é separar o fogão da lenha, o céu do luar Eu sem você é acreditar Que água de rio não corre pro mar Eu sem você não dá Eu sem você não dá Eu sem você não dá Chegamos, os diferentes é fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante De camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a lida do garo de raio do que o de carvalho no tipão na roça O aspate acho bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top É top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top É top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopar, galopar, galopar e não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária É o boiadeiro é bebê E os meninos da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante, de camisa de brilhante Atualizando a moda Eu vivo a lida do gado de raio Que eu de cavalo no tipão da roça As partes acham bonitas Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca é mulherada As meninas da pecuária É top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Quando o berante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o berante toca é top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope Galop, 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 não para Se é gostar do galope Galop, 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 galop Galop, 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 galop e não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Palhaço, decepção em cima de decepção Ei dá amor que dá coitinho no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesmo É a boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Ei dá amor que dá coitinho no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem e só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô Michele Castela, cê fez o trabalho direitinho, hein?